Música Salve galera, beleza? Alex, Dex na área Tudo tranquilo galera? Então hoje eu acordei logo de manhã E vou dar uma manutençãozinha bem básica aqui na Ninja Hoje eu vou estar lubrificando o cabo de embreagem Esse aqui é bom sempre fazer galera Não deixa ficar o cabo muito ressecado não E vou lubrificar os dois cabos de acelerador, certo? Então vou estar mostrando aí, fazendo alguns takes Não vou mostrar passo a passo Porque eu já tenho vídeo desse no canal, certo? E eu sempre quando vou lubrificar Olha lá, tá sequinho o cabo Isso não é bom Sempre que eu vou lubrificar eu vou colocando o óleo aqui em cima na embreagem Até ele chegar aqui Ele começa a escorrer aqui, beleza? Aí o cabo já está lubrificado E a mesma coisa eu faço nos dois cabos de acelerador Não sei se vai dar pra ver daqui Então é isso galera Eu vou fazendo algumas imagens aí, certo? Tem que estar sempre cuidando da moto, né mano? Não pode descuidar não Porque senão quem cuida tem pra sempre, né? Vamos que vamos Primeiramente, vamos desmontar aqui o cabo de acelerador Esse daqui dá um pouquinho mais de trabalho Mas é uma coisa que não é nada impossível de você estar fazendo aí na sua casa Tranquilo Faz sem pressa, tá ligado? Com atenção E vamos que vamos Vou mostrando aqui parte por parte Não vou mostrar 100% completo Como eu disse, já tenho vídeo no canal mostrando Bem detalhadamente Certo? Mas tem que dar aquela manutenção, né mano? Geralmente são coisas fáceis de fazer em casa Mas tem que estar com o tempo Paciência, certo? Aí já abri aqui, ó O cabo tá seco mesmo Vamos ajeitando aqui, valeu Eu desmontei aqui galera Aqui ó, entrada do cabo de acelerador E o outro cabo de retorno E o outro cabo de retorno Desmontei a embreagem também Certo? E aqui como que eu faço galera? Tô vendo o cabo tá seco mesmo Com o vidrinho aqui que eu tenho É tipo Vidrinho de colírio Que eu tenho aqui com óleo Aí com Com esse vidrinho aqui Eu vou Pingando ali nos cabos Até ficar totalmente lubrificado Tá vendo? O vidrinho aqui ó Não dá pra fazer com uma mão só Tá ligado? Vou pingando e mexendo o cabo de embreagem E o de acelerador também Até ficar totalmente lubrificado Vamos que vamos Já lubrifiquei o cabo de embreagem Pode ver que tá até escorrendo aqui Já ó Eu sempre faço assim ó Escorreu Pode dizer que o cabo Completamente está lubrificado Beleza? Agora só falta acabar de montar A parte da embreagem A parte do acelerador Já lubrifiquei também Galera Isso aqui foi um vídeo rápido Certo? Não mostrei muito detalhe Certo? Mas tá aí Qualquer dúvida Sobre alguma manutenção Bem básica mesmo Pode deixar a pergunta aí pra mim Se eu souber responder Porque eu sei o básico Eu não sou mecânico formado Nem nada Isso que eu faço É coisa que Qualquer um Um pouquinho curioso Consegue fazer em casa Certo? E não precisa estar pagando Outra pessoa pra fazer Então valeu Tamo junto Alexdex na área Obrigado galera Só montar a embreagem aqui Eu ia voltar o Manete esportivo Que eu tenho Mas eu acho que eu vou deixar Os manetes original Por enquanto Mais pra frente Eu volto Coloco o esportivo Novamente Então beleza galera É nóis Tamo junto Alexdex na área Ninjinha na área É nóis Fui Aí ó Só pra finalizar mesmo Com a chave de ouro O que eu fiz aqui É engraxei né Lubrifiquei os cabos O cabo de embreagem Os cabos de acelerador O que eu fiz também Mudei o ângulo do guidão Fechei ele um pouquinho mais Ficou top demais Mano Ficou muito bom Dá só uma ligadinha aqui Uma aceleradinha pra galera aí Ficou muito bom 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 Valeu!